Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Héber dos Boatores, eu estou aqui diante da TV Ponta Verde. Essa TV Ponta Verde, ela na década de 70, mais ou menos, 70, 80, 90, ela foi a TV Alagoas, a família Sampaio de Palmeiras dos Índios. Hoje é a TV Ponta Verde, né? E inclusive a qualidade já com mais modernidade em si. E foi aqui o lugar, na TV Antiga TV Alagoas, que eu fiz o meu primeiro programa de televisão, que foi o programa Realidade Fantástica, com Mariano Paredes, Manoel Messias e Edmar. Então, é o nome de 1981. E aqui, vou dar uma curiosidade interessante. Além de grandes nomes do jornalismo e da televisão alagoana, que talvez vocês de fora não conheçam, mas um você vai conhecer. Aqui teve muita gente importante. Então, ali na frente, ela tem o estúdio lá. E eu fazia o programa aí, foi em 1981, é como TV Alagoas. Atualmente é a TV Ponta Verde. Mas uma coisa curiosa para vocês aqui, foi nesse lugar aqui também, que talvez o maior apresentador de televisão da atualidade do Brasil fazia o programa aqui. Quem era? Vou contar até cinco para vocês. Ó, TV para Ponta Verde. Na época, eu acho que era a TV Alagoas, quando ele fazia. Era, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco. Bota aí embaixo, você acertou. Aqui quem fazia era o Siqueira Júnior, que era meu amigo também. Agora ele nem lembra mais de mim, né? Mas, na verdade, eu fazia aqui também o programa. Parece que era a Tantão Alagoas, fez assim. Começou como repórter, como apresentador. Fez um maior sucesso. O cara é um fenômeno, como apresentador de televisão, o Siqueira Júnior. Então, aqui foi uma das casas que ele veio, ele nasceu em Pernambuco e passou a vir aqui, trabalhar aqui. Fez rádio lá, se não me engano, no interior de Pernambuco, Palmares, por ali. E depois veio para cá. Então, nessa TV aqui, a gente produziu o primeiro programa cultural científico da TV Alagoana. E talvez um dos primeiros do Brasil. Chamado Realidades Fantásticas. Com esses quatro pessoas, incluídas a mim, que faziam o quadro cultural científico desse programa. É com muita alegria e muita nostalgia também, que está aqui, que eu fico orgulhoso em ter feito um programa com qualidade. Que hoje é raro a nível de televisão, de rádio e jornal, toda uma podridão completa. Então, eu continuo fazendo o programa. Já fiz mais cinco programas de televisão. Então, 19 filmes, uma primeira minicera alagoana, mais de 20 peças teatrais, monólogos, nem se fala a quantidade. E comercial de televisão, um bocado de coisa. Então, aqui foi um dos lugares onde eu comecei a me despontar na área audiovisual. Fico muito feliz que aqui foi um lugar do início de um trabalho, de uma portura que a gente tinha e que a gente manteve até hoje. Nosso trabalho era sério e sempre foi sério. Então, fico muito feliz. Saiba que aqui, também uma curiosidade para vocês nacional, Então, Siqueira Júnior começou a despontar o talento dele, mais ainda, né? Porque pegou TV e tinha muita audiência, que era programa policial, como hoje também é, né? Então, mas o nosso era científico, cultural, como sempre foi. A minha linha sempre foi essa. Então, uma curiosidade para vocês. Nós estamos aqui no bairro, chegando no bairro do Jacintinho. E ali em cima, vou olhar ali, vou mostrar, além da bandeira do Brasil, vocês vão ver. Ali, mais ou menos ali, naquela região, ali tem um farol. Esse farol aqui, ele dá o nome do outro bairro do outro lado, que chama-se Farol. Por isso que o do outro bairro lá, um bairro muito clássico aqui, importante, marcial, chamado Farol, é devido a esse farol aqui. Eu já subi nele, quando era no começo, lá para a década de 70, 80, já subi lá. E é uma visão muito bacana. Hoje não, tem milhões de outras coisas que atraem. Mas é mais um fenômeno histórico que eu estou passando para vocês, das novas gerações, né? Da televisão, do audiovisual, alagoando brasileiro. Que aqui foi transmitido na época a SPT, depois virou para a Salve e Ganho Record, depois voltou para a SPT, atualmente é a SPT, tá bom? Um beijo para vocês, do Herbert, e muito obrigado a todos os que me encontravam e gostavam do meu programa. Tá bom? Beleza!